Léo e Luli Eu sou um crocodilo É melhor correr Pois eu posso querer te morder Eu danço como um animal Olhe bem, outra vez Danço como um animal E um, e dois, e três Eu sou um cachorro Eu faço au 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 Eu sou um cachorro Eu faço au 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 Eu sou um cachorro Eu sou um porco Eu faço au 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 Querer te pisar Eu danço como um animal Olhe bem outra vez Danço como um animal E um, e dois, e três Eu sou uma vaca Eu faço mu, mu, mu Mu, 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 mu Eu sou uma vaca Eu faço mu, 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 mu Eu sou uma vaca Eu sou um cavalo Eu faço rim, rim, rim Rim, 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 rim Eu sou um cavalo Eu faço rim, rim, rim Rim, rim, rim Eu sou um cavalo Eu sou uma aranha E faço minhas feias Tenho oito meias E a barriga cheia Eu sou uma aranha E como dá pra ver Não vou comer você Vou pra casa Eu danço como um animal Olhe bem outra vez Danço como um animal E um, e dois, e três E os amigos da Dona Aranha Na festa começam a chegar Vem todo mundo de chapéu E bota sorriso na boca Pronto pra dançar A Dona Aranha A Dona Aranha Ora na teia Tem oito meias A Dona Aranha Quando é noite De lua cheia Ela passeia A Dona Aranha E os amigos da Dona Aranha Na festa começam a chegar Vem todo mundo de chapéu e bota Sorriso na boca Pronto pra dançar A Dona Aranha Mora na teia Léo, Léo Sim, papai Azedinhos Não, papai Coça a língua Não, papai Mas vai coçar Ha, 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 ha Léo, Léo Sim, papai Azedinhos Não, papai Coça a língua Não, papai Mas vai coçar Ha, 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 ha Léo, Léo Sim, papai Azedinhos Não, papai Coça a língua Não, papai Mas vai coçar Ha, 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 ha Léo, Léo Sim, papai Azedinhos Não, papai Coça a língua Não, papai Mas vai coçar Ha, 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 ha Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Léo e Luli tinham um sítio iaiaô E neste sítio tinha um cachorro iaiaô Era ao ao aqui, era ao ao ali Ao aqui, ali, era ao ali, aqui Léo e Luli tinham um sítio iaiaô Léo e Luli tinham um sítio iaiaô E neste sítio tinha um pato iaiaô Era coaco aqui, era coaco ali, coaco ali, era coa ali, aqui Léo e Luli tinham um sítio iaiaô Léo e Luli tinham um sítio iaiaô E neste sítio tinha um gato iaiaô Era miau miau aqui, era miau miau ali, miau aqui ali, era miau ali, aqui Léo e Luli tinham um sítio iaiaô Léo e Luli tinham um sítio iaiaô E neste sítio tinha uma galinha iaiaô Era coaco aqui, era coaco ali, coque ali, era coa ali, aqui Léo e Luli tinham um sítio iaiaô Luli e Luli e Luli Sim, mamãe Azedinhos Não, mamãe Coça a língua Não, mamãe Mas vai coçar Ha, 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 ha Luli e Luli Sim, mamãe Azedinhos Não, mamãe Coça a língua Não, mamãe Mas vai coçar Ha, 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 ha Luli e Luli Sim, mamãe Azedinhos Não, mamãe Coça a língua Não, mamãe Mas vai coçar Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal! Tchau